Música Fica até mais futurista, né? Entradas de ar diferentes Colocando o modo esporte Perfeito Imagina você estar num carro mais confortável, com mais segurança e mais performance A cada 2.7 minutos sai daqui um Toyota Corolla novo zerinho Esse é o final do processo Música O sedã mais vendido do mundo chega botando banca A Toyota batizou até com o merecido ao New Corolla É todo novo mesmo Essa é a 12ª geração desse carro É, é só você ver o redesigner do carro É, eu já vejo uma mudança nas lanternas também, né? Então é muito mais esportivo Música E com vocês, o primeiro híbrido flex do mundo Mas você já dirigiu um carro híbrido? Não, nunca dirigi, César Essa é a oportunidade Música Ali motor e câmbio são unidos Música E agora ele vai para entrar no carro Essa região que você está vendo aqui É onde estão os dois motores elétricos E aquela transmissão é simplesmente sensacional Imagina que ela vai unir um motor a combustão que gera 5 mil RPM Com dois elétricos que giram 15 mil RPM A transmissão faz com que haja uma força combinada Que é o que vai para as rodas Para mim, é uma das coisas mais incríveis desse motor César, mas assim, essas baterias elétricas quanto tempo demoram para serem recarregadas? Tempo? Hã? Nada Nada? Você está com o motor funcionando, ela está sendo recarregada Ou seja, eu não preciso colocar na tomada em nenhum momento Não O motor é que ele é um gerador de energia e carrega as baterias para você E aqui, você consegue ver pelas cores, é muito mais visual Muito mais fácil se identificar quando você não está consumindo praticamente nada Você está usando energia elétrica, né? Música É perfeito para quem já quer novos hábitos na direção Música Bia Bia, hein? O dia está lindo, eu já amei a estabilidade Vou testar mais coisas aqui Pode mandar ver O motor a combustão é considerado pela Toyota o mais avançado já produzido pela marca São 177 cavalos e a primeira marcha tem uma engrenagem extra que dá uma potência extra nessa arrancada 2.0 litros, flex, são 15% mais de potência do que a versão anterior Essa versão consome 9% menos de combustível, isso porque ela está com um duplo sistema de gestão novíssimo Música O motor de 4 cilindros combina a eficiência da injeção direta na alta compressão O indireta operando em médias e baixas Isso gera melhor aproveitamento energético e menos consumo É um carro confortável, tem uma pegada legal Olha lá, quarta marcha, quinta, sexta, sétima, oitava, nona Nossa mãe, até cansei Desce uma marcha, ó Aí a gente fica com um sorriso, né? É uma alegria Música A suspensão tem outros parâmetros Na frente uma nova geometria Atrás Agora independente, né? Com braços que auxiliam ali as rodas Você tem um carro muito mais estável Centro de gravidade mais pra baixo Embora ele seja com o vão livre, né? Do assoalho e o solo mais alto O que faz com que ele passe por irregularidades com mais tranquilidade Música Virei Bem legal Praticamente não torce Você espera que a carroceria movimente Isso não acontece Porque ela está 60% mais rígida agora Música Quando você entrou no carro, o que foi a primeira coisa que chamou a atenção? A repaginação do painel É um cara de tecnologia, minha gente É um painel pra mim, com certeza É um painel Eu já vi que aqui no carro tem um espelhamento pra celular Tanto Android quanto iOS Música Agora é bom descobrir as vantagens do sistema de segurança da Toyota, o TSS Você, quando vai sair um pouco todavia, passa em cima da faixa, ele, o sensor te avisa, ó Os sensores são colocados em dois locais estratégicos Os alertas chegam por som e no painel Você está chegando muito próximo do carro à frente, então ele já desacelera o carro pra você, o carro te auxilia, vai freando Música Depois de programar o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, essa ajuda é preciosa Pode contar ainda com assistente de pré-colisão Ele detecta um obstáculo, avisa o motorista e quando o pedal é acionado, o sistema de freio entra com uma força extra Música E ainda o foron auto-automático, que percebe quando tem outro carro na direção contrária Música Esse é um item que eu sempre tive curiosidade Olha onde estão as baterias dos motores elétricos Aqui atrás, ela não tira espaço do porta-malas E como aqui são 40 kg e você tem um motor, melhora a distribuição de peso do carro Bacana, né? Música Qual outra dúvida você tem acerca de um carro híbrido? Com esse carro aqui, você talvez não colocaria combustível toda semana no posto Pra você ter uma ideia, esse carro conduzido, né? Como você está fazendo, a gente consegue atingir 20 km por 1 litro na cidade Música Tanto o híbrido quanto o 2.0, sai tudo daqui? A linha também foi preparada pra que a gente trabalhe com os dois tipos de motores Então a gente não tem complexidade Independente do mix de produção Totalmente automatizada E quem manda na nossa produção é o nosso cliente Quantos itens, mais ou menos, diferentes na linha de montagem Mesmo que no mesmo processo Tem de diferença do híbrido pro combustão? Bom, nós temos praticamente a bateria, o interior do veículo E nós temos uma variação nesse Corolla novo que é o teto solar E olha que interessante Preocupado com segurança, ó Antes de esmagamento Show, né? Música Fala galera, beleza? Vocês não sabem a experiência que eu passei agora Tive a oportunidade de experimentar o novo Corolla que está na sua décima segunda geração Foi incrível Grande abraço Tchau, tchau Música Música